Quero começar esse vídeo aqui falando sobre o God of War Ragnarok para o PC, porque o Bilby Khan, exatamente o mesmo cara que revelou aí a promoção na PSN chamada de Days of Play, que se confirmou também, a Sony revelou hoje oficialmente também, aliás, essa é uma outra notícia, a Sony falou que a partir do dia 4 de junho vai ter a promoção Days of Play, assim como o Bilby Khan tinha falado, cara. Então, confirmando aí jogos para o PS2, e muita gente, claro, já tá esperançosa para os jogos da franquia Need for Speed, o Underground 2, quem sabe Most Wanted, e outros jogos incríveis do PlayStation 2 também, vai ser algo que a gente vai ter que aguardar. E como o Bilby Khan tinha falado que o Days of Play aconteceria, e aconteceu de fato, ele tá dizendo agora que o God of War Ragnarok para o PC chegará muito em breve, e o anúncio dele também está muito em breve, o que indica pra gente que ainda essa semana, ou na próxima semana, teremos a revelação diretamente da Sony em algum evento. Fiquem atentos no canal, porque obviamente quando vier a informação oficial eu trago pra vocês. Agora sim, vamos para a intro, e vamos para as outras notícias. GTA 6 promete ser uma experiência superior ao preço cobrado, e quem tá falando isso é o presidente da Take-Two, o CEO da Take-Two, exatamente. O Strauss Zelnick está falando sobre isso. Segundo ele, o valor que seria cobrado em torno de 70, 80 dólares, que eu trouxe pra vocês já há alguns dias, e também a questão aqui no Brasil de ser em torno de 500 reais, mais ou menos, tá? Colocando a edição mais cara aí pra 800 reais talvez, esse valor seria entregue no jogo. Segundo ele, eles vão conseguir entregar muito mais até do que a experiência que o jogador espera pelo preço que vai ser cobrado. Então você que vai jogar o GTA 6, segundo o que ele tá falando, espere algo ainda maior do que vai vir pelo preço cobrado. Que é muito bom, né? Se for realmente muito isso que ele tá falando, vai ser algo muito positivo, porque o jogo não vai ser barato. Mas é também a coisa que vocês comentaram no vídeo anterior quando eu falei do preço. Você pagar aí 400 reais pra um jogo que vai durar 10, 15 anos, pelas contas, pode ser até que seja barato. Apesar de você gastar muito ali no online, muita gente gasta, né? Você fica ali sofrendo muito e acaba gastando grana também com várias outras coisas. Talvez venha DLC também pro GTA 6 campanha, que você vai ter que pagar também. Mesmo assim, é um jogo que vai durar muito tempo. Então o valor que eles vão cobrar não vai ser algo como, por exemplo, um Hellblade 2, ou até mesmo outros jogos exclusivos da própria Sony também, que são cobrados aí 350 reais. Os jogos da Ubisoft, 350, 400 reais, que duram ali 8, 10 horas, né? Então a gente tem que ficar muito ligado aí no que vai ter no GTA 6, porque a experiência vai ser entregue. Será algo com uma experiência superior. Eu não chuto menos de 400 reais agora, tá? Semana passada, quando eu trouxe vídeo pra vocês falando sobre o preço, eu falava aí, ah, deve ser uns 350, 400 reais no máximo, eu falei até 380 reais. Só que depois dessas declarações e também do que a gente viu na última semana justamente sobre preço, eu não chuto esse jogo pra menos de 400 reais a versão básica, ok? Claro que teremos outras versões, e aí? 400 reais a versão básica, a versão ali intermediária, 500 e pouco, e a versão mais completa, 700 reais. Não chuto menos que isso. Pelo que o jogo vai entregar, pelo que a própria Take-Two tá fazendo, e pela mudança no mercado. Muita gente já tá falando sobre preço, sobre a questão dos jogos ter que aumentar e tudo isso. A Take-Two é uma empresa que tem o poder de fazer isso, assim como ela fez lá atrás com GTA 5. Porque, pra quem não sabe, os preços só aumentaram com o GTA 5. GTA 5 foi o primeiro jogo a aumentar o valor dos jogos em 10 dólares, né? Passou a 60, e aí várias empresas foram atrás. E aí, agora a gente tem esse padrão. No caso agora do GTA 6, pode acontecer a mesma coisa. Eu espero que não, sinceramente. Porque os outros jogos não tão num padrão tão alto como o GTA 6 pra cobrar 450, 500 reais na edição básica. Eu só espero que a gente tenha aí algo diferente. Uma exceção à regra, como é a franquia GTA. Meu medo é justamente que outras empresas sigam esse mesmo caminho. Ele é mais claro, não vão ter que guardar. Porém, ele tá confiante no projeto dele e tem que estar mesmo, né? A Rockstar tá entregando aí, aparentemente, algo incrível. Muita gente tá falando bem. Vários testers estão falando muito bem. Tem várias informações ainda que eu preciso trazer pra vocês, tá? Durante toda essa semana. O jogo está indo muito bem e vai ser um jogo incrível. Vai vender feito água. Ele já bateu todos os recordes, na verdade, né? A gente só tá realmente aguardando chegar o dia pra que ele mostre isso visualmente pra gente. Fala aqui embaixo, opinião de vocês, sobre isso. Qualquer outra informação que o próprio StrollZenker vem a falar, eu, obviamente, trago no canal pra vocês, tá? Lembrando que a mídia lá de fora tá falando em torno de 150 dólares. O que eu acho um pouco difícil. Mas eu acredito muito sim nos 80 dólares. Então, qualquer outra informação que o StrollZenker vem a comentar, eu trago aqui pra vocês. Fiquem atentos, tá? Pra finalizar aqui as notícias do vídeo, que ainda temos muita pra falar. Eu quero falar sobre o COD. Porque o COD Black Ops 6 saiu aí o preço dele. Ele seria o preço aí de 70 dólares. E aí, já vai com o que o GTA 6 tá vindo aí, né, cara? Se um COD lançamento tá chegando a 70 dólares, certamente aí o GTA 6 não chegaria abaixo disso. 70 dólares o Black Ops 6. As pré-vendas começam em junho agora. Certamente vai ser justamente depois do evento da Microsoft. Eles revelaram aí um trailerzinho, né, um teaser live action muito bacana, que mostra o clima do jogo. Eu tô achando sensacional, né, esse clima que a Treyarch costuma fazer. Assim como foi na época do Black Ops 1, com aqueles Numbers, Mason e todo aquele negócio da Guerra Fria que aconteceu nos outros jogos. A Guerra do Futuro. Cara, é muito legal. Meio que o alto escalão, o alto poder do mundo, né, revelando aí seus podres e aquela política, aquele jogo ali de coisas. Inclusive, tem coisas escondidas nos vídeos que eles revelaram, né, tem a Saddam Hussein. Então, certamente vai ter, sim, alguma coisa da Astor Game, mas vai ser incrível. Realmente, tô muito empolgado. E o jogo é Day One no Game Pass. Se você vai jogar aí no Game Pass, seja no console, seja no PC também, é Day One. Cara, isso é maravilhoso. Pra galera do Playstation, a gente vai sofrer. A gente vai ter que pagar o jogo preço cheio. Mas se você joga aí no Xbox ou PC, ou é fã e não quer comprar o jogo, vai ter que, sim, pegar um console. Claro que a conta não pode bater muito, né? Você não tem um console e tem que pagar R$2.000 pra pegar o Game Pass e jogar o jogo. É melhor você comprar o jogo mesmo ali no seu Playstation 5. Mas, se você já tem um Xbox, vai ser uma vantagem muito grande, caso você já assine o Game Pass. Então, fica aí a informação pra vocês. Deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você espera sobre esse código. Eu estou muito empolgado. Gente, é um jogo que está sendo desenvolvido há 4 anos. O teste do game, eles estão testando esse jogo, resolvendo problemas há 2 anos já. E é Black Ops. E é Treyarch. Então, não tem como não ficar empolgado, né? Enfim. Dia 9 tem gameplay. Claro, eu vou estar trazendo pra vocês assim que sair alguma informação. Pra finalizar o vídeo, informar pra vocês que a City Project Red está 100% no novo The Witcher. The Witcher 4 está 100% de desenvolvimento porque eles revelaram, basicamente, o que as equipes deles estão fazendo. E, pela primeira vez, na última década, eles finalmente não estão mais desenvolvendo nada no Cyberpunk 2077. Significa que o foco agora total é no Witcher 4. E isso é muito bom, porque a empresa tem 407 devs que estão focados agora somente no Witcher. E mais novidades do jogo devem vir justamente no ano que vem. Talvez até um trailer seja esse ano, que eu espero que não, né? Porque se não eles vão fazer a mesma coisa do Cyberpunk, ano que vem certamente deve ter alguma coisinha, tá? Então, vamos ficar atentos pra mais novidades do The Witcher 4 em 2025. Qualquer outra informação eu trago pra vocês. Fala aqui embaixo se você está ansioso pelo jogo e se você quer ver mais notícias sobre ele. Não esquece de deixar seu comentário sobre as notícias que eu trouxe nesse vídeo. Foram muitas notícias, então deixa aqui a sua opinião sobre todas elas ou sobre alguma específica. E eu vou ficando por aqui. Não esquece de conferir o vídeo que saiu recente no canal. Agradeço a todo mundo que participou da live ontem. Foi bem bacana, a gente ficou quase 3 horas jogando e se divertindo, brincando com imagens na inteligência artificial. Foi bem legal. Agradeço a todo mundo que passou por lá. Fique atento que ainda hoje teremos mais vídeos aqui no canal. E um vídeo com um aviso mega importante pra você que é inscrito aqui do canal. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e fui.